Quarta-feira, Ana Campos Reis continua aqui à minha frente. Ontem prometi que falávamos hoje da Mitra e é engraçado, saiu há pouco tempo, há poucas semanas, uma pequena reportagem no Expresso sobre a Mitra, que foi, julgo, capa da revista, e eu ouvi comentários a essa reportagem de pessoas que diziam, eu nem sabia que havia ainda a Mitra. Para quem não nos está a ouvir, o que é que nós estamos a falar quando falamos de Mitra? A Mitra era um espaço que foi utilizado para colocar as pessoas que andavam a pedir em Lisboa, que eram apanhadas pelo Estado Novo, eram apanhados pela polícia e eram ali colocados. E foram ali colocadas mães com crianças, foram colocados idosos, aquilo era um espaço que teve várias funções e uma delas era uma fábrica, portanto tinha aquelas camaradas com mais de 50 camas e ali foram colocadas pessoas e que ficaram ali até, algumas ainda lá estão. E há pessoas na Mitra que ainda lá estão. Foi mudando a Mitra, eu acho que a Mitra foi, existiu, foi piorando até não conseguir mais, depois foram feitas algumas obras de lavagem de cara e feito aquilo um ar para, continuava a ser para pessoas sem referências, mas que podiam vir de qualquer parte do país. As pessoas têm a noção, peço-lhe para interromper, aquela dos romances do Charles Dickens. Sim. A Mitra é isso, não é? A Mitra é isso. É igual. A Mitra tinha tudo que de triste possa acontecer a um ser humano. E pessoas que viveram uma vida inteira na Mitra sem sair da Mitra, porque a Mitra é um espaço enorme. Sim, a Mitra é um espaço enorme, é quase uma aldeia. E viveram ali pessoas muitos anos, desde pequeninos. Eu gosto sempre de contar uma daquelas histórias verdadeiras que diz tudo. Conte. Quando a Mitra acabou por vir no pacote de alguns equipamentos que vieram durante um tempo para a Misericórdia gerir, a Mitra também veio. E nas funções que eu desempenhava na altura, tentámos tirar da Mitra os que pudessem ser tirados e ficar integrados noutros equipamentos. Eu estou a falar do Paulo. O Paulo viveu na Mitra sempre. E quando foi retirado da Mitra, veio para um apartamento onde vivia meia dúzia de pessoas. Cada um tinha a sua cama, quartos de duas camas. Um auxiliar que lhe ajudava nas tarefas domésticas e um serviço de retaguarda onde podiam passar o dia. E começámos a verificar que a cama do Paulo estava sempre feita. E quisemos saber se era ele que fazia a cama porque também não tinha pedido lençóis lavados. Então, passado bastantes dias, é que descobrimos. Ele dormia debaixo da cama porque tinha medo dos outros. Vamos ao postal. A Ana conta histórias tão fortes que o postal torna-se redundante. Vamos ao postal. Estive num destes fins de semana em Melo, a aldeia de Virgílio Ferreira. Luís Tadeu, presidente da Câmara do Gouveia, inaugurou a Casa do Escritor e tornou-a pública. O autor do Em Nome da Terra não sabe que este seu título fez nascer um festival literário onde escritores se encontram com pessoas da aldeia, se misturam com quem não escreve nas cidades, se abraçam com bombeiros que trazem os seus livros para assinar. Um dia falte de Adélia Carvalho, a mentora deste encontro dentro das montanhas, mas hoje não. Hoje quero falar-te de um homem que me pediu um autógrafo. Estava a sair da Igreja de Melo, lugar de conversas e espanto, quando me perguntou se podia autografar o mais pessoal de todos os meus livros, o Mãe Promete-me Que Lês. Fiquei espantado com a sua ternura e humildade. Luís, se tiveres tempo e paciência, assinas-me o livro? O homem com o meu livro na mão chama-se Walter Hugo Mãe. E não é apenas um escritor. Na verdade, é um dos melhores e mais reconhecidos escritores da nossa história contemporânea, sem dúvida com António Lobo Antunes, o mais internacional entre os vivos. Amado no Brasil, ainda mais do que em Portugal, reconhecido por prémios, por vendas, por uma incrível capacidade de falar para os outros, de lhes dizer da vida, do que custa ao mar alto, do que ainda assim vale a pena nesta poesia de estar aqui. O Walter, que um dia se agarrou à mãe com toda a força que reuniu nos seus pequeninos braços de criança para lhe pedir licença para morrer. Não queria ir para a escola, tinha medo do que poderia encontrar, não desejava amigos, só ficar em casa resguardado e protegido. O Walter, que destruiu todas as fotografias da infância e juventude, queimou todas as provas da sua profunda infelicidade, da sua dúvida permanente que alguma vez pudesse ter um caminho próprio. Destruiu as provas e renasceu na sua poderosa escrita, feita de palavras que na sua boca parecem sempre postrear. Renasceu, e é um outro, Walter Hugo Mãe, um dos melhores portugueses, que na aldeia de Melo, terra de Virgílio Ferreira, me pediu um autógrafo com a simplicidade dos grandes. Num tempo em que tantos estão virados apenas para o seu umbigo, é um ato revolucionário quando alguém assim nos surge, Luís, se tiveres tempo e paciência, assinas-me o livro. Meu querido Walter, até ao fim do meu tempo, não me esquecerei do tempo em que te escrevi. Lito. Muito lindo. Isto não tinha que ser um postal, não é? Sim, isso não tem contraditório, isso é para aprender. Deveria ser o normal, eu não me devia surpreender por alguma coisa. Mas, de facto, não é normal, não é? Não é normal. E diz muito o Walter Hugo Mãe. Sim, mas eu acho que sempre falámos da simplicidade dos sábios. A arrogância vem sempre com alguma ignorância. Sem dúvida. Quem se põe sempre muito à espera de ser bajulado, normalmente tem pouco que dar, porque a humildade, a sabedoria é muito humilde, eu acho. Porque eu conheci pessoas fantásticas. A um menino, filho de uma doente minha, que muito pequeno, descrevia assim a professora Odete Santos Ferreira. Ele dizia, avó, quase todos os meninos, filhos dos meus utentes meninos, ainda hoje, me chamam avó. E ele dizia, avó, sabes porquê que eu gosto da professora? É porque ela dá aulas na faculdade. E também consegue dar aulas no refeitório dos anjos. Portanto, para ele, uma professora que saía da faculdade e conseguia ensinar a quem não sabia ler, para ele era o exemplo do máximo de sabedoria. Amanhã, quinta-feira, vou perguntar-lhe, vou querer saber sobre aquele projeto, que foi um projeto que eu lembro-me ter contado há muitos anos, dos funerais organizados pela Santa Casa para os que, para os que ninguém, para os que ninguém, estava a dizer sim, os funerais organizados pela Santa Casa e organizados por sua iniciativa. E por isso é que eu me comovi, por isso é que me comovi muito. Pessoas que ninguém reclamava e que puderam ter o seu funeral. Amanhã vamos falar disso. Amém.